Me dá a imagem aí da invasão do homem que se fez passar por professor, invadiu a escola, ameaçou a filha. Que loucura! A imagem tá na tela, vou voltar com a Jaqueline Mendonça que vai explicar esse caso e contar pra gente o que aconteceu, por fim, depois dessa loucura toda. Jaque! Pois é, esse caso tá chamando a atenção porque abre um leque de perguntas, né? Como esse homem conseguiu? Como está a segurança dessa e de outras escolas? E por que essa menina tinha tanto medo desse homem? Por que esse homem invadiu a sala dela? Pois bem, na manhã de hoje, um homem, um pai de uma aluna, vestiu o uniforme da escola, ele conseguiu passar pela segurança e foi direto na sala de aula onde a filha dele estuda. Chegando lá, quando ele disse, olha, vamos fazer uma oração, a filha já percebeu que era o pai e saiu correndo. Logo foi identificado, né? Como um intruso e aí a polícia militar, o batalhão escolar, por mais que a escola seja uma escola particular, o batalhão escolar da polícia militar também age nessas situações. E eu vou falar aqui agora com o tenente Marco Lima pra gente entender mais sobre essa história. São muitas perguntas sobre esse caso porque isso atrai também a atenção para outras escolas em relação à segurança. Mas o que vocês souberam é que tinha um intruso na escola. Como foi isso? Boa noite pro senhor. Boa noite a todos. Hoje, pelo período da manhã, o pai de um adolescente de 15 anos se dirigiu até a escola que sua filha estudava e adentrou o local vestindo uma camisa da unidade escolar, escrito monitor atrás. Adentrando o local, ele se dirigiu até a sala que sua filha estuda e disse para os demais alunos que iria realizar uma oração. Sua filha, percebendo que se tratava de seu pai, saiu correndo e solicitou ajuda aos funcionários da escola. Ele chegou a ameaçar ela? Não. A ameaça se deu foi na central de flagrantes. Quando ele estava detido dentro de uma cela, ele começou a ameaçar a funcionária da escola. Não foi diretamente a sua filha. E aí, a escola identificou que tinha esse intruso lá, esse pai vestido de monitor. Como que a polícia foi acionada? Quando vocês chegaram lá, como foi o trabalho de vocês? Os funcionários da escola fizeram a contenção do pai da aluna. Após a contenção, eles ligaram para o batalhão escolar. As equipes, chegando até o local, deram voz de prisão ao pai da aluna. E, na abordagem, verificaram que ele portava duas facas e uma máquina de choque. A equipe juntou todo o material e deslocou até a central de flagrantes, onde o indivíduo foi autuado por ameaça pela funcionária da escola, invasão de domicílio e pelo artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, que é portar arma fora de sua residência sem autorização. Ele entra na escola, ele começa a falar com os alunos, a filha sai correndo e ele tem uma arma de choque. Então, tem alguma coisa aí. Ele contou para a polícia civil, para a militar, o que ele queria fazer na escola? Ele disse que queria ver sua filha. Mas, conforme relatos da equipe, esse cidadão apresentava conversas desconexas, sem sentido, apresentando sintomas de estar com algum distúrbio mental. É verdade que já existia uma medida protetiva contra ele? Não existia, mas a mãe foi orientada a se dirigir à delegacia para providenciar essa medida protetiva. Esse pai morava na mesma casa que a menina? Não, eles eram separados, moravam separados, a mãe, a filha e o pai em outra residência. E o medo dessa menina vem de onde? Vocês conseguiram descobrir? O medo, a menina não foi enrolada na nossa ocorrência, ficando como mais vítima a escola. O medo da menina, a gente não pode apurar a razão do medo em si. Mas, existem vários raios em desfavor desse pai da luna, que a gente não tem acesso, porque eles estavam bloqueados. Esses raios são os registros na polícia. Tem algum, então, em relação a ele? Mas, não dá para ver como é que é isso? Os raios, quando envolvem menores, Maria da Penha, eles ficam bloqueados e nem a polícia militar tem acesso. Então, para estar bloqueado, provavelmente seja? Pode ser que seja, não posso afirmar, mas pode ser que seja. Então, assim, ele invade a escola, ele não fez nada de violento dentro da escola? Não. As contravenções da escola, as contravenções da lei da escola, foi só a invasão de domicílio e o porte da arma. E usurpou o lugar de um professor? É. Isso é crime? Não. É perigoso, é perigoso. A gente sabe que tem pessoas aí que estão precisando apenas de um motivo para aprontar, né? Então, fica o alerta aí para as escolas. Esse homem conseguiu entrar com uma blusa de um monitor. Onde ele conseguiu esse monitor? Onde ele conseguiu essa arma de choque? Essas facas foram tudo apreendidas, né? Esse material. Foram apreendidos e ficaram apreendidos na central de flagrantes. Quem deu essa blusa para ele? Já que é de monitor, ela não é vendida em loja. Não, ele não relatou aonde ele conseguiu essa blusa da escola. Como diria aquela vinheta, aí tem, hein, Branquinho? Eu vou te falar uma coisa. É uma situação gravíssima. Olha, pelas situações recentes que nós passamos no Brasil, de invasão a escolas, esse senhor tem entrado aí com uma taser, com arma de choque e com duas facas, ele foi muita sorte de não ter sido abatido pela polícia. Essa é a verdade. É muito grave o que esse homem fez. Agora, essa questão de medida protetiva, coisa pretérpica que tinha, inclusive, da própria aluna, a gente não sabe, porque não tem como fazer essa consulta, porque quando envolve menor, ou já agora Maria da Penha, violência doméstica, esses processos, até mesmo o registro policial, ele fica em suspenso, em segredo, até para que se preserve a vítima. E por isso mesmo, nós, inclusive, esborramos toda a imagem aí para preservar todas essas pessoas. Fica o espaço aberto, inclusive, para o pessoal da escola se manifestar aqui com a gente, como é que esse homem entrou, qual tipo de apuração eles estão fazendo e qual medida administrativa vai ser tomada. Parabéns para o pessoal das equipes policiais que conseguiram contornar a situação com sucesso. E a gente acompanha essa investigação agora. Valeu, Jaque. Daqui a pouco, a gente volta.